Obrigado, Deus. Eu não estou só e talvez muita gente venha me julgar, apontar os meus defeitos só pra me machucar, mas eu não estou só. Eu não estou só, de joelhos no secreto, eu senti que estavas tão perto. Eu pude tocar tuas mãos, eu pude lavar teus pés, eu pude ouvir tua voz, meu Deus santo és. E quando eu te toquei, eu senti teu amor, que amor perfeito curou minha dor. Me trouxe a paz que o mundo não deu, jamais vou soltar a mão do meu Deus. Sarou minhas feridas com o teu amor, cuidou do teu filho e me ajudou. Me deu vestes novas pra ninguém me apontar, renovou minha fé só pra te adorar. E quando eu toquei, eu senti teu amor, que amor perfeito curou minha dor. Me trouxe a paz que o mundo não deu, jamais vou soltar a mão do meu Deus. Sarou minhas feridas com o teu amor, cuidou do teu filho e me ajudou. Me deu vestes novas pra ninguém me apontar, renovou minha fé só pra te adorar. Assim como diz a escritura, aquilo que o olho não viu e nem o ouvido ouviu e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou praqueles que os amam. Amém. Obrigado Jesus. Amém.